E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então, hoje eu quero mostrar aqui uma atualização do projeto do GTA San Andreas Dublado. Muitas pessoas estão pedindo, querem saber o que está rolando com o projeto, por que a demora e tudo mais. Então, basicamente a resposta é bem simples, é muito trabalho, muita coisa para fazer. Só as falas de reações do CJ, que são as falas que quando ele está andando, xinga as pessoas, bate, fala um monte de palavrão, basicamente fala muito palavrão. São 4.200 falas. O Renan, que é o dublador do CJ, já começou a gravar algumas, porém são muitas, muitas. Dá um trabalho para editar, a gente está terminando as traduções também. E assim, quem quiser ajudar, eu estou precisando muito de tradutores para poder utilizar o processo da dublagem, traduzir os textos, adaptar, não é só traduzir, adaptar também para dublagem. E editores também, eu estou precisando muito de editores, o pessoal que manja, eu posso até explicar, é bem simples até, depois que você aprende, o processo de edição de vídeo é bem fácil até. Tendo uma noção básica para o cara fazer já. E está um pouco corrido, galera, porque no momento eu estou em dois empregos, né? Estou trabalhando todo dia quanto noite, daí está um pouquinho puxado, sabe? Mas está saindo, devagarinho está saindo, que não se preocupe que o projeto não está parado, nem que demora que ele vai sair. E o port para o Play 2 é o mesmo motivo, justamente por essa correria, né? A gente tem que escutar todos os áudios, organizar a ordem deles e tudo mais. É meio chatinho assim de fazer o Play 2, ó. Por que que o do Android das outras versões eram rápido? Porque eles são a mesma ordem, basicamente só pegar o áudio ali e mudar o formato, digamos assim, entendeu? E já do Play 2 não, o Play 2 é uma salada, é tudo misturado, é tudo fora de ordem, tem que escutar áudio por áudio e organizar. Imagina um jogo que tem mais de 60 mil áudios para organizar um por um. Dá um trabalho do caramba, né? A gente está organizando aqui por missões. Já tem uma demo disponível ali que o Rafael deixou pronta, né? Eu ainda não liberei aqui essa demo, mas, de repente, comentem aí se vocês querem que libere já ou não. Mas é uma demo curta, galera. Acho que eu tenho aqui umas 10 missões, não sei. É... Não está todas... Eu queria lançar pelo menos todas de Don Santos ali já, sabe? Mas em breve vai sair, galera. Não se preocupem, vai sair, entendeu? E é isso, galera. Espero que vocês curtam aqui o vídeo. Vou deixar uma prévia de como está ficando o CJ falando as reações em português, né? É muito palavrão, eu vou falar. Ele fala palavrão pra caramba. Mas é o CJ, né? A gente sabe como é que é. Não tem... As pessoas, às vezes, falam, ah, lança uma versão mais pra criança. Mas não tem como, né? GTA é isso mesmo, né? Eu estou tentando fazer a tradução mais literal possível, mais parecida possível. Só que tem certas coisas que não tem como. A gente tem que adaptar, né? Toda a dublagem, na verdade, é uma adaptação. A gente tem que você notar... Qualquer hora eu vou fazer um vídeo específico. A maioria das dublagens brasileiras sempre tem alguma adaptação ou outra, né? Deve ser a sua noite preferida do ano, né, Lidão? Não adianta fugir do foco, né? Não adianta você colocar... Puta, aluno do cacete. Coisa que não tem nada a ver com... Com licença, comissário. Daí foge muito. Mas uma coisinha ou outra tem que adaptar, não tem jeito. E é isso, galera. Espero que vocês curtam o vídeo. Já deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Valeu. Já queria aproveitar aqui o vídeo pra deixar um abração também pro Rodrigo Magna Bosco. Pra quem não conhece, galera, o Rodrigo tá ajudando aqui com as traduções do CJ, né? Tá dando uma força enorme aqui pro projeto. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. Cala a boca. Foi mal. Cala a boca. Foi... Dá um tempo, mina. Eu tenho muita coisa na cabeça. Dá um... Pô, é a primeira vez que acontece isso comigo. Não ri. Pô, é prime... Foi mal. Foi mal. Desculpa. Desculpa. Aí, é melhor você me prender, senão eu te mato. Aí, me deixa eu ir, sua puta. Me deixa eu ir, sua puta. Aí, tu se acha picona, né? Vadia. Aí, putas. Putas. Corra, seu palucu. Corra. Aí, ainda não te pagaram por essa sua bunda. Hã? Aí, ainda não te... Trouxas. Trouxas. Seus babacas, filhos da putas. Seus bab... Fiquem longe de mim, porra. Fiquem longe. Acho que eu sou sua puta. É? Acho que eu sou sua puta de merda. Ah, cara. Você cortou o meu barato. Ah, cara. Ah, mano. Você fudeu com tudo agora. Ah, mano. Você tá tentando fuder comigo? Mano, você tá... Parça, eu não vou me juntar a isso. Nem com você. Tá me desrespeitando, é? Tá me mexendo com o psicopata errado, vadia. Melhor parar de me tratar como sua puta. Puta. Filho da puta. Filho da... Você me acertou, otário. Você me acertou. Você acertou a minha carona, otário. Se essa... Eu tô puta agora, trouxa. Eu tô puta... Você perdeu o juízo? Você perdeu... Você quer morrer? Você quer morrer? Você acha que você tá se metendo com quem? Você acha que você tá... Vaza do meu bairro. Vaza do meu bairro. Cai fora. Cai fora. Vaza daqui agora. Vaza... Sai vazado, seu merda. Sai... Não na minha área, valeu? Não na... A gente não tá numa base aqui, irmão. A gente não... Esse não é seu território, otário. É meu. Esse... Ai, cara. Você vai morrer se ficar muito tempo aqui, hein, parça. Você tá mexendo com um gangster, mano. Você... Eu sou muito louco, imbecil. Eu sou... Ai, eu já tô ficando pistola, hein, seu cuzão. Ai, eu... Ok, então vamos fazer isso. Ó, sua putinha. Sua putinha. Você se arranhou? Você se arranhou. Você se acha uma puta, hã? Você se acha... O que você disse? Trouxa. 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 Não à vontade. Não à vontade. Seu filho da puta. Seu filho da... Eu tô vendo a tua cara, ô babaca. Eu tô... Eu não sou um fraco. Eu não sou um fraco. Seu filho da puta, maldito. Seu filho... Tá na mão, ô puta. Tá na mão. É tudo nosso, mano. É tudo nosso, mano. GSF ain't your bitch. GSF... You disrespecting my hood, fool. You get off the bike. Get off the bike. Get your ass off the bike. Get your ass. Now run away, Mark. Now run away. Hey, it's just a bike buster. Hey, it's just... Give me that. Give me that. Give me that. You got bike jack, fool. You got... Out the rip, bitch. Out the... Don't be an idiot. Out of here. Don't be a... Come on, get out the car. Come on. Out the motherfucking rip, bitch. Out... What's poppin', bitch? What's poppin'? Get out. Get out. Get G's up. G's up. G's up. Grow street tax, baby. Grow street tax. Ay, this is Jack. Ay, this is... Fuck around and I'll murder you. Get your ass out of there. Get out the car, fool. Out the... Out now. Out. This GSF's now. Come on, bitch. We got shit to take care of. Come on. Hey, punk. Let's roll. Hey, punk. Come on, homie. Roll with me. Come on. You damn bitch or what? You damn bitch or what? You damn bitch or 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 you Legenda por Sônia Ruberti